É um programa em evidência chegando para mais uma noite de cobertura do verão Multiplace+. E hoje a casa recebe o músico, cantor, compositor, pagodeiro Tiaguinho. Acompanhe então porque o nosso programa começa agora. Acompanhe. 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 De três segundos eu preciso ouvir o lelele mais alto e mais gostoso do mundo. Vai lá para aí, vai lá. Três, dois, um, lelelele. Lelele, 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 lelele. Quando a gente se encontrar, não vai ser tão perfeito. E eu vou aliviar esse aperto no meu peito. Se no telefone é bom, imagina que eu deixo. Se eu engano ser feliz, meu coração aberto. Então vamos subir a deixar meus amigos que a gente tem que falar. Telefone, meus perigos podem provocar. Quando eu te vejo acertar, pra se arrepender um dia, tem que tirar o meu lugar. Pés por favor, com sua paixão, com sua paixão, com sua paixão, com sua perono. Um dia seu pai, a mulher! Eu só tenho cara de sentir, sem fazer, com gentil. Deixa eu ouvir vocês! No momento de dar carinho. E aí? Quem sabe que pode se encontrar de novo? No momento de dar carinho. Mas tudo isso é sozinho, nem pra voar. Quem sabe? Deixa eu ouvir vocês, são vocês, vai! No momento de dar carinho. Canta meus todos, vai! Só de vocês, só de vocês! Baixa na boca da mão, assim, 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 assim. No momento de dar carinho. Isso, isso! Mas não sou de... Quem sabe o outro dia? Vai pro meu lugar! Aleluia, pariu! No momento de dar carinho. No momento de dar carinho. No momento de ser sozinho, nem pra voar. Quem sabe? Quem sabe que o outro dia a gente possa encontrar de novo? E quando a gente se encontrar, tudo vai ser tão perfeito, vocês! Eu que quero curtir demais essa noite aqui com vocês no Carapari! Como é que é? Belelelelelelelele! Belelelelelelelelele! Oh, oh, oh! Hoje você não se santo, quando algum no santo você vem, comigo em casa, presta, olha que maneiro, Dambu no pandeiro, dá um violão, amor, abraça, Quando chega sexta-feira eu vou pra vavor dele. Você não se tensa de uma morte, desce meiotir bem, Já partir, pra juntar um refrão, se sacode. Eu só não vou cair, te faz feliz Tudo nessa vida é você Eu só não vou cair, não vou cair Se a roupa fica linda, que eu tô chegando Espero que essa noite avance Tudo no chão, só a gente porta pra velar A ferida chora e mais um pouco, todo balançado Vai com o outro Só a gente porta pra velar A ferida chora e mais um pouco, todo balançado Como é que é? Tá mostrando Lá em casa Na cama Tirando a roupa Se você não se senta, tô dando a conversão Vem comigo, vem comigo Olha que maneiro, o conelo do pordeiro Faz barulho com o conelo do pordeiro É o melhor boné do Brasil Samba, aí sim, pô Ué, aí sim, negu Feliz Tudo nessa vida Se eu já ouvi Vou passar pra eles Vem comigo Se a roupa fica linda, que eu tô, eu tô, eu tô, eu tô chegando Eu tô chegando ali, esperando essa noite, é você, é Jogo, sabe, a gente porta pra velar A ferida chora e quase um pouco, todo balançado Pra frente, pra frente, pra frente, pra frente Me tá já, me vai tomar um tanto, vou deixar Deixa eu ouvir, deixa eu ouvir Vai, 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 vai Oi, oi, like, I'm out I got it, I'm out I got it, I'm out Na casa, na cama, tirando, 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 é assim que elas possam. Quem gosta de merguinho grita, é assim que eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Quem gosta de merguinho grita, é assim que eu te amo, eu te amo, eu te amo. Quem gosta de merguinho grita, é assim que eu te amo, eu te amo. Quem gosta de merguinho grita, é assim que eu te amo. Quem gosta de merguinho grita, é assim que eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Quem gosta de merguinho grita, é assim que eu te amo. Quem gosta de merguinho grita, é assim que eu te amo. Quem gosta de merguinho grita, é assim que eu te amo. Quem gosta de merguinho grita, é assim que eu te amo. Quem gosta de merguinho grita, é assim que eu te amo. Quem gosta de merguinho grita, é assim que eu te amo. E você, a sua empresa, a sua festa, o seu evento social Pode aparecer aqui e fazer parte do programa É Evidência Basta entrar em contato conosco pelo telefone 3114 0727 E você, a sua empresa, o seu evento social